Vamos voltar com a participação da reportagem ao vivo, o Paulo Metlin já está aqui, daqui a pouco a gente retorna para a Festa Itália, mas o Paulo, você disse que ia falar de carros, de um evento que está acontecendo, onde acontece esse evento e as informações ao vivo contigo, Paulo Metlin. Evento que fica aqui próximo a Cate, na capital do estado, views anotou, é o Jeep Experience. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Vitor Miranda, mostrar toda essa movimentação por aqui, porque já está muito e muito movimentado, views anotou. O pessoal já chegou para fazer o Test Drive, inscrição pré-agendada, tá? Você que vai fazer o Test Drive aqui nesse evento que começou hoje, segue até amanhã. O pessoal chegou cedo aqui, a fila já está grande, é claro, para ter aquela experiência única, né? A galera atrás, a família, crianças, jovens, adultos, para ter essa experiência em um dos veículos da marca Jeep, que a gente sabe, é conhecida por ter toda essa força na estrutura de cada modelo, que passa por essas situações aí, o Zanotto. É de rampa, é pista, é escada, é barro, é pedra, qualquer outra estrutura. Aqui também o visitante vai encontrar nesse evento que tem entrada gratuita até amanhã. Claro, aquela parte gastronômica, como vocês veem aí nas imagens do Vitor. Tem muita gente já que vai almoçar por aqui, né, Zanotto? Está perto do almoço, você está almoçando, acompanhando o Balanço Geral conosco. E o pessoal é aventureiro, e é isso que traz a marca, né? E quer trazer nesse evento também. É desde a pista da escada e também pista de escalada. E aquela música para acompanhar também, né, Zanotto? E claro, gastronomia é reforçada, vai seguir até amanhã. Eu falei com a organização do evento mais cedo, e a organização me disse que duas mil pessoas são esperadas neste final de semana, aqui próximo à Cátia. Por isso que eu vou falar com o Gustavo, que é o gerente de vendas do Grupo DVA. Dá para trazer experiência a qualquer pessoa apaixonada pela marca. Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aí aos ouvintes do Grupo ND. Tudo bem? Um prazer estar falando com vocês. Esse evento aqui é incrível. A gente está muito feliz de poder realizar ele aqui na Grande Florianópolis. É um evento que a Jeep faz. É um conceito que a Jeep faz no Brasil, em algumas praças só. Então ele é bem exclusivo. E a gente conseguiu trazer para Florianópolis, para o nosso público aqui. Então, eu tenho certeza que quem vier aqui, o Paulo vai ficar muito feliz de conhecer tudo que a Jeep e a Ram podem proporcionar. A gente falava sobre aventura, a marca é bem isso, né? Tem escalada, tem a pista, pré-agendamento para quem vai fazer o test drive e aproveitar cada experiência da marca. Exatamente. Tem várias experiências aqui. A marca Jeep e a marca Ram são duas marcas realmente que inspiram esse lado de aventura, de você sair, ir para o off-road, fazer viagens diferentes. Então, é o nosso DNA, é o que a gente vende para os clientes e é o que a gente procura entregar. Obviamente, a gente também tem veículos que são muito bons no dia a dia, veículos urbanos, fantásticos, com excelente desempenho, consumo. Então, são duas marcas fantásticas, né? A gente está lançando nesse evento, é importante, tem duas coisas muito legais nesse evento, né? Uma, além de toda a experiência que a gente proporciona, a pista off-road, mas tem duas coisas diferentes nesse evento, em comparação a outros eventos que a gente faz. Um é o lançamento da Ram Rampage, que é uma Ram que foi lançada essa semana e a gente conseguiu que a montadora trouxesse um carro para cá, para o evento. Então, o cliente pode ver em primeira mão, entrar no carro, ver a nova Ram Rampage, que vai mudar o segmento de picapes no Brasil. Está aqui para o cliente vir conhecer. E a gente tem esse simulador aqui, que é fantástico. É um Wrangler, que é o nosso carro mais off-road, o carro mais aspiracional da marca. É um Wrangler montado em cima de uma estrutura, onde o cliente bota uma realidade virtual, óculos e anda em passeios diferentes, com inclusive avalanche, tem um monte de coisa. Eu confesso que eu só vi o vídeo, eu ainda não fui. Não deu muito tempo ainda, porque, além de tudo, a gente está com uma ação muito forte de vendas, né? Então, eu não consegui ainda, mas conseguindo, com certeza eu vou fazer essa realidade virtual aqui com o Wrangler, que é muito legal. Aí, obrigado, Gustavo Raciop, gerente de vendas do grupo DVA. E, claro, falou dessa experiência, principalmente para os mais jovens que não têm CNH. Sou jovem ainda, tenho CNH, se der tempo eu vou para lá, viu? Porque a experiência é extraordinária. É que a gente não está lá dentro, Zanotto, porque a iluminação não comporta muito, viu? Mas vale muito a pena. Falei com o pessoal aqui, estão curtindo, e muitas pessoas que visitam lá no espaço. Volto contigo.